A preocupação primeira foi capacitar o pessoal de vendas, o pessoal técnico da empresa, para poder transmitir ao agricultor o real potencial que o inoculante tem de agregar valor à produção agrícola. A evolução da Stoller Brasil foi, diria, fantástica. Sempre procurando juntar técnicas com novas tecnologias. Desde o princípio, antes de interagir efetivamente, de fazer trabalhos de pesquisa, fazer treinamentos, palestras, eu já via de longe como uma referência. Porque é uma história sólida, alicerçada no pioneirismo, na evolução constante e na inovação, gerando produtos e tecnologias para que nossa agricultura possa fazer do manejo fisiológico e nutricional ferramentas para os percutivos fisiologicamente ativos por mais tempo. Minha parceria com a Stoller já dura há mais de 15 anos. E a longevidade deste relacionamento se deve aos valores printados no DNA da empresa. Percebemos que a Stoller é uma empresa que prima por produzir produtos de alta qualidade e, além disso, dá um atendimento especializado aos produtores. Porque a Stoller é uma empresa que realmente tem interesse em conhecer a ciência por trás dos produtos dele. Isso, para mim, é muito significativo. Porque eu, como cientista, eu entendo, obviamente, a questão comercial, mas trabalhar com uma empresa que valoriza a ciência é algo fantástico. A busca por soluções e produtos de ação fisiológica que facilitam a vida do cafeicultor. Muita pesquisa, muito trabalho, originários produtos de atuação fisiológica que revolucionaram a agricultura brasileira. A Stoller tem um grande diferencial que é atender os produtores até na ponta. Um aspecto fundamental que fez muito bem para o mercado, fez muito bem para a agricultura brasileira é colocar o nome Fisiologia Vegetal e os conceitos da fisiologia, essa ideia de como a planta funciona, no dia a dia da agricultura. Fisiologia Vegetal e a Cidade Obrigado.